O Instituto Federal de Santa Catarina O Instituto Federal de Santa Catarina tem sua origem no ano de 1909 quando o então presidente Nilo Peçanha criou as escolas de aprendizes artífices Esse grupo de gincana do Instituto Federal de Santa Catarina Em Gaspar, o IPSC completará nove anos em dezembro de 2019 e desde sua criação vem investindo na oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino O campus atua em cinco eixos tecnológicos Educação, gestão e negócios, informática, química e vestuário sempre com cursos gratuitos e alinhados às necessidades dos arranjos produtivos locais